Muito bem, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à décima edição do Brazilian Fighting Series. Essa aqui é a edição de número 10. Na primeira luta a gente vai ter aí o Márcio Ferreira, que vai enfrentar o Carlos Daniel. Já está valendo. Para você identificar aí na sua tela, com os detalhes em azul na luva, é o Carlos Daniel. E com os detalhes em vermelho, é o Márcio Ferreira. Já foi tentativa de queda ali do Márcio. Foi para cima do Carlos Daniel. Carlos Daniel faz a defesa, vai se levantando. Tenta fazer aquele sprung, tenta defender ali numa posição de guilhotina ali, a caninha do braço. Mas já escapou o Carlos Daniel. Daniel segue na pressão, vai fazendo ali agora o trabalho com a joelhada. Faz o giro e consegue a queda. Mas aí o Márcio, que não é bobo nem nada, faz o giro, faz o giro também o Carlos Daniel. Termina por cima ali o Carlos Daniel, o Márcio Ferreira por baixo. Ao meu lado, para os comentários, eu tenho ela, Vanessa Mello. Vanessa já começou uma luta acelerada, já com tentativa de queda. Um jogo bem definido ali para o Carlos, né? É, exatamente. Já começou bem definido. Eu acho que os dois, né? Eu acho que buscando a mesma coisa, né? O Márcio buscou a queda. O Daniel, o Carlos Daniel conseguiu fazer a reversão. E acabou ele aplicando a queda, né? E agora vê como... Aí, já está subindo e o Márcio já está procurando encaixar em um double, já para dar uma derrubada nele também. Agora é a vez do Márcio tentar a queda. Vai ele tentando a queda, escapa bem o Carlos. Vem com a joelhada, entrou ali o golpe baixo, o árbitro não viu. E aí o árbitro... O árbitro paralisou ali, Vanessa. No famoso no dripo, né? Se fosse no futebol, era isso que a galera ia falar, né? Exatamente, né? Então, o Charlie vindo ali, que chegou nas partes baixas, né? E agora ele tem cinco minutos. Ali o tempo, que é o certo, na verdade, é todo atleta começando um golpe baixo. Então, ele tem cinco minutos para voltar. Ou voltar na hora que ele se sentia o árbitro melhor para voltar para a luta. É, o golpe entrou ali. O árbitro inicialmente não percebeu, mas aí depois paralisou sim a luta. Aproximadamente aí três minutos e vinte para acabar o round. Tenta ali com a direita o Carlos Daniel. Um bom chute. Agora sim, consegue a queda o Márcio Ferreira. Vai para a posição ali de norte-sul. Tenta fazer o giro o Carlos Daniel. Não consegue. Estabiliza a posição agora o Márcio. O Márcio vai tentando agora estabilizar esse norte-sul. Uma posição complicada, né, Vanessa? É bem complicado, né? Acho que ele, acho que na ideia, na cabeça dele, acho que ele até pensaria em aplicar um triângulo de mão. Ele aplicou uma boa queda, né? Já caindo meio que passado. Aí foi para o norte-sul procurando encaixar uma posição. Porém, o Carlos Daniel muito bom de defesa também, né? Conseguiu defender ali, já conseguiu buscar ali a guarda fechada. E agora, olha que luta movimentada, né? Porque no chão, um não deixa o outro encaixar a posição. Outra queda do Márcio. Agora vamos ver. Olha, está buscando a montada ali. Mas acho que eles estão indo muito a pouco de pressa, né? E acaba perdendo a posição, né? Então, se ele tivesse tido um pouquinho de calma para buscar a posição ali da montada. E agora tendo que buscar o pé ali. É, fez agora algumas tentativas precipitadas. E agora é a vez do Carlos Daniel tirar o atraso. Vem com a ajoelhada, vem com o soco. Já demonstra o cansaço ali o Márcio Ferreira. Vai no single mesmo e consegue manter a posição. É, rapaz, a luta vai movimentada. Vem a ajoelhada. O Márcio Ferreira quer essa luta agarrada, né? Mas é realmente o que você falou, né? Agora tenta ali um suplê, mas é aquela afobação, né? Um suplê que por um pouquinho, né? Deu errado. Uma boa posição agora é ele manter ali. Mas, como eu falei, né? Acaba abrindo muito e acaba perdendo a posição. Agora vamos ver se encaixar. Pegou. E aí bateu. O Márcio Ferreira consegue a finalização. Quando a gente vinha falando que ele estava um pouquinho afobado ali nas suas tentativas, ele foi lá, conseguiu encaixar a guilhotina e foi pra galera. Já deu aquela moral pra patroa ali, né, Vanessa? Pra garantir a moral com a chefia, né? Tem que dar, né? Quem é patroa merece, né? Belíssima vitória aí do Márcio. Consegue realmente uma finalização muito boa. Estava um pouco precipitado ali nas suas tentativas iniciais, mas quando conseguiu mostrou que realmente o Jiu-Jitsu é bem afiado, né, Vanessa? Exatamente, né? E que luta que a gente vai ver com o Jiu-Jitsu é bem afiado, né? Eu acho que é uma luta assim tão movimentada. E aí já acabando o primeiro round, só mostra, né, o que está vindo por aí. Belíssima vitória realmente aí. Conseguida pelo atleta que vai ser anunciado vencedor agora pelo Tom Munhoz. E vamos ao resultado oficial do combate. O árbitro Jefferson Silva interrompeu o combate aos 3 minutos 58 segundos do primeiro round. Declarando o vencedor por finalização, guilhotina, Márcio Ferreira!